O que é isso? Pouso ele te anima aqui nesta caminheta! Cheio de criança aqui... Ora, cara, se é entendido senhora! Não, cara, se é entendido! Deixa o gerente de você, porque eu não quero ser entendido aqui! Acal sprinkle os ditos... Leva o homem acontece... Atenda logo, ele decompresiona. Isso não é que ela é pro over. E eu vou apagar o fã do... Manda porra.